Muita gente não sabe isso, Estevão tinha apenas 29 anos quando ele foi martinizado Ele era nobre, ele conheceu a Salmo de Tarso, mas isso aqui é de história Ele era de uma família nobre, mas ele abasou o evangelho Ele foi apontado como um dos diáconos da época, ele foi escolhido Então ele toma uma posição de confrontar potestades Diga condicionado, nós precisamos também estarmos preparados para confrontar potestades Aliás, Pedro na sua carta, ele escreve dizendo assim, em uma das suas cartas Vocês estejam prontos, estou fazendo alguma parábola assim Vocês estejam prontos para dar respostas, para ter argumento, para responder a respeito de vossa fé O que Pedro estava dizendo, gente, nós como cristãos, precisamos estar preparados Precisamos ter conhecimento, um santo, autoridade Para podermos responder àqueles que questionam a nossa fé E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido Você vai dizer isso com a pessoa do seu lado e diga, eu sei em mim eu tenho crido Diga, nós precisamos saber em quem nós temos Aleluia Quando eu pensei nessa imagem, não é? Para estar dando a ideia de confronto com potestades Eu me basei no pensamento de Paulo sobre coraça, escudo, espada Isso quer deixar claro para você o seguinte Que você, para confrontar a potestade ou potestades Precisa estar preparado para tal Amém, irmão? Amém Pegue sua espada, que a palavra de Deus Seu escudo, escudo da salvação O capacete, protege sua mente e vá em frente Vocês encontraram? Amém Então, a palavra diz assim Versículo 8 do capítulo 6 de Atos Estêvão, cheio de que, gente? E o que mais? Fazia o que? De grande cidade, meu povo Olha, o texto no versículo 8 já começa, claro, dizendo assim Olha, Estêvão, cheio de graça e de poder Fazia prodígios, grandes coisas Coisas que não existiam Coisas que nem pensavam que podia acontecer Grandes prodígios E grandes sinais Entre o povo Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga Chamados dos libertos Dos sinieus Dos aleixandrinos E dos da silícia E da ásia E discutiam com Estêvão E não podiam resistir à sabedoria E ao espírito Pelo qual ele falava De cabeça do seu lado Quando você Se coloca à disposição de Deus Para confrontar Sistemas E conceitos Você será resistido Você será perseguido Alguém se levantará contra você Mas diz a palavra Ninguém te resistirá Todos os dias da tua vida Aleluia Aleluia Olha o texto E não podiam resistir à sabedoria Vamos pensar em tudo isso hoje E ao espírito Espírito ele é mais lustro Pelo qual ele falava Então suporaram homens que dissessem Temos ouvido este homem Proferir blasfêmias Contra Moisés e contra Deus Subir levaram Se revoltaram o povo Os anciãos E os escribas Investindo O arrebataram Levando-o ao cinério Olha pra cá O que Estevão Fez Fazia E falava Numa linguagem de hoje Viralizou Vem se me fala Sobre Aquela época não tinha ainda a internet Mas viralizou Viralizou de uma forma Tremenda Um vaga curto E um Estevão Aí Nós não podemos negar Que ele faz prodígios Que em nome de Jesus O Nazareno Ele opera Grande cidade E que ele tem argumentos Que nós não podemos existir Então o que é que nós vamos fazer Vamos soltar Umas Fake news É fake news Yes Vamos soltar aí Umas mensagens Negativas Mentirosas E não mudou o mundo O sistema é o mesmo Gente Você vai até gritar Olha o fake news Aí gente Estava lá o fake news Não é Na cabeça do povo E o povo Sem nem Analisar Sem pensar Agiram por impulso Agiram por impulso E levaram ele até O tribunal Estevão se atalou De que a pessoa do seu lado Você não deve se atalou Toda a potestade Precisa de ser confrontado Amém E aí no versículo de número 13 Apresentaram testemunhas falsas Que eles cruzeram Falando que este homem Não cessa de falar Contra o lugar santo E contra a lei Ele não falou nada disso Entendeu? Porque o Deus ouvido dizer Que esse Jesus O Nazareno Destruirá este lugar E mudará os costumes Que Moisés Eles estavam baseados Em costume Em conceitos É Que tinha Da velha aliança Todos os que estavam Assentados no sinédrio O sinédrio É o sinédrio Gente Era como O cenário Moisés Vindo Fitando os olhos Em Estevão Viu Viu O seu rosto Como se fosse Rosto De que? De quem? De um anjo Amém Olha a missão Do seu lado Diga, vai Eu vejo você O rosto Como se fosse De um anjo Mesmo que esteja Sua sogra Diga isso Aleluia Aleluia Pode mandar Seja uma outra pessoa Diga para ela Eu vejo você Eu vejo você Eu vejo Em meu rosto Como se fosse Rosto De anjo Aleluia Aleluia Quando as pessoas Olham para mim Para você O que é que elas Devem ver Devem ver exatamente O rosto Do anjo Do Senhor Que é Jesus Por isso que Paulo Tradava Na verdade Pastor Paulo Ele dizia Não sou eu Mais quem vive Cristo Vive Em mim Aleluia E eu quero que vocês Imitem Dizendo O apóstolo Paulo Imitem A mim Porque eu Imito A Cristo Quando as pessoas Olhavam para Paulo Agora já não era mais Saulo de taço Já não tinha mais Nas suas mãos As verses De Estêvão O qual ele Apoiou o apedrejamento Ele agora Era transformado Se via O rosto De Jesus Aleluia Vamos então Pensar Em como Confrontar O potestar Não é Ainda andando Com capítulo 6 E 7 A primeira forma Como Como confrontar Potestades Estão dominando A mente O estilo De vida De nossa geração Detorpando conceitos E princípios divinos Você Deve Ser informado Que o mundo Já está Valendo Amém ou mais Amém Ora O sistema do mundo É um sistema Deturpado Doente Doentio Injusto Não é só aqui Dá uma olhadinha Nos Estados Unidos Da América Como Donald Trump Donald Trump Como é que um homem Deixa as crianças Ficar em uma situação Daquela E alguém Diz Não Esse homem é homem de Deus Não tem nada de homem de Deus Ele é um cavalão É Como é que ele deixa Aquelas crianças Separadas do pai Naquela sujeira Toda Isso é humano Não é Mas é o sistema Do mundo Não é Todo lado Quando a Rússia Apoia Sistemas Que eles sabem Que são terroristas Terríveis Matadores Como é que um Apoia Costumes E Culturas Que vão Contando a alma E a família Mas o mundo Apoia E há uma grande Gritaria Quando alguém Confronta Irmão Se você Não for LG G B T I H V X Z Porque já já vai ter isso Não é Porque Ativos atrás Só era L G B T Agora tem o I Também Y Vai até C Se você Contestar De alguma forma Com todo carinho Com todo respeito Que você tenha Pelo ser humano Você Tá pedrejado Você tem que Vigir assim Com muita educação E ciência Que se olha Infelizmente Eu sou hétero Pardon Tá chegando Tá chegando a esse tempo Tá chegando a esse tempo A cultura Que o mundo foi empreendendo A cultura A cultura que você vê nas TVs Novelas Séries Enfim Só pra você ter ideia Tem ideia A séries Hoje Na Netflix Que é Enderessada Para o público LGBT E VH Y Só pra eles Se você assistir Você tem que estar lá Concordando Com eles E o perigo É você Estar dentro do armário E querer sair Eu oro Para que você Não assista E nem sair No armário Mata Matando no armário Tá tendo a entender Quando eu estou falando De Podestades Eu estou deixando claro Para você Entender Você entra Em uma universidade Seja uns Que outra qualquer As universidades Generais As maiores Sofrem Com o aluno Sofrem Com a pressão Muito forte Do sistema Ateísta Deus Incide De negação A Deus Negação A palavra Negação A moral Tudo é relativo E o aluno Está ouvindo aquilo Com o 17 De sua humanidade Haja estrutura Para aguentar E A palavra Deixa bem clara Que você precisa Confrontar Essas Podestades Qual é o primeiro Perfil De alguém Que Confrontar Podestades Primeiro Nós vamos Até o capítulo 6 Versículo De número 3 Você vai entender O primeiro 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 Posicionamento É o compromisso Ético Espiritual Olha o texto Aí A palavra Diz que os Apóstolos Estavam encontrando Uma série De dificuldades No servir As viúvas E os necessitados Então a palavra Administrar Administrar A parte social A parte financeira Eles precisavam De pessoas Para fazê-lo Então eles Separaram Sete Homens Olhem Olhem para mim E como seriam Esses Somos Diga comigo De boa Reputação Cheios Do Espírito E dessa Sabioria Amém Amém É que eles Tivessem Boa Reputação Que eles Fossem De confiança Porque Há muita Gente Chega de Carisma Mas Sem caráter Está me ouvindo Direitinho É carismático Pega fogo É do reteté Mas Tem um monte De duplicata Que ele ainda Não pagou Tem um monte De cheques Sem fundo Que ele soldou Lá na padaria Do bairro Que ele pendura Algumas contas Tem umas Dez dele Ele não paga E não paga Porque não quer Entendeu Gente Amém Então A primeira Exigência Para que você Tenha Seja Escolhido É que você Tenha compromisso E o compromisso Aponta Para antes de tudo Para ele De confiança Ele tinha que ser Uma pessoa De confiança Diga comigo Ter boa Reputação Considerado Respeitado Pela comunidade Tanto da igreja Como a comunidade Secular Foi Salomão Que escreveu assim É boa Reputação É mais valiosa Do que as riquezas Mas digno De ser escolhido É um bom homem Do que muitas riquezas E o favor É melhor Do que a prata E do que o ouro Você procura lá Em Proverbos Tá Diga comigo A boa reputação É mais valiosa Do que as riquezas E aí quando foram Escolher Escolheram Baseado Na confiança Logo após Vem o segundo perfil De alguém Que tem compromisso Que é a plenitude Isso sim Ser cheio Do Espírito Santo E a terceira exigência Para que eles Pudessem cuidar Daquilo que eles Estavam cuidando Era um discernimento Cheio de sabedoria Diga comigo Boa reputação Cheio de Espírito E cheio de sabedoria Aleluia Diga irmão de seu lado A minha oração É que você continue Com boa reputação Sendo respeitado Que você continue Cheio de Espírito E cheio da sabedoria Aleluia Amém Então como é que eu posso Fazer frente E confrontar Podestades Primeiro Com compromissos Você tem compromisso Com Deus Você é comprometido Com ele Se for colocado Diante de uma fornalha De fogo ardente Você vai dizer Que o rejeita Que o nega Ou vai dizer Não Eu vou entrar na fornalha Eu vou ser jogado Na fornalha Se Deus quiser me livrar Ele me livrará Se não Eu não vou Negar Aleluia Diga comigo Eu tenho compromisso Com Deus Eu fiquei me lembrando De Samuel Quando ele disse ao povo Israel Longe de mim Deixar de orar Com vocês E de ensinar A vocês O que Deus quer Que vocês saiam Isso é compromisso Davi Eu tenho compromisso De derrubar Esse gigante Circunciso Maldito Que está se levantando Contra O povo de Deus Eu tenho compromisso Eu vou até ele lutar Diga O incondicionado Tenha compromisso Com Deus E faça isso Com confiança Debaixo De plenitude De discernimento Aleluia Em segundo lugar Queridos Como você pode Confrontar Contestades Através Da empatia Todos vocês sabem Que empatia É se colocar No lugar Do outro Entendeu? Diz o texto Agora já No 6,8 Que Estêvão Estava cheio De que? Da graça Olha pra mim Primeiro Vamos pensar Na primeira sentença 6,8 A Diz assim Estêvão Estêvão Estava cheio Da graça Olha pra mim Ele conheceu A graça De Jesus A história Diz que Ele teve contato Com Pedro E aí Ele começou A ir Para o templo E no dia De Pentecostes Lá ele estava E ele conheceu A graça Daquele Que é A graça maior Que é Jesus A graça De Jesus Entrou dentro dele Ele também Era um judeu Helenista Foi mudando Seus conceitos Foi mudando Sua história A graça Aponta Para onde a lei Não aponta A graça Aponta Que se meu irmão Pegar contra mim Eu devo Perdoá-lo 70 Vezes 7 A graça Diz pra mim Que eu devo Andar mais uma milha A graça Diz pra mim Que se me pedirem O meu casaco Eu devo Dar A minha camisa A graça Diz pra mim Que quando Eu inimigo Servando A contra mim Eu devo Orar Pelos meus inimigos Deus amém O nosso ouvido Amém Isso é graça E Estevão Conheceu Essa graça A graça Que é maior Que a vida A graça Que é melhor Que a vida Ele conheceu Em Jesus A graça De dizer Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Essa é a história De Estevão Estevão ficou Impressionado Com a graça E a graça Diga comigo A graça Leva empatia Eu quero sentir O que você sente Eu quero viver A graça Me alegrar Com os que se alegam Chorar Com os que choram Aleluia 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 Está dando Alguém Isso é benicó 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 É confronto Com o status quo Confronto Com a chamada Podestade O poder Que está dominando Lembra Que há anos Atrás Tem este aqui Que passa tão rápido Que tinha uma canção Que dizia Está tudo dominado Quem lembra? Era uma Não é a canção Cristã Eu acho que foi Quando começou a surgir Não sei se foi O funk Ou outro Móvel Foi o funk Está tudo dominado Está não Jerusalém Não está doidado Não Porque é o dominio O poder A honra A glória A força A soberania Está em Deus Estão 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 Já passaram Do processo Do bem Benicó Sua vida Estão 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 Cada vez Cada vez Mais Mais Humano O que é que nós Temos aqui no início do ano Que esse ano Nós seríamos mais Amorosos Piedosos Com o nosso próximo E mais maleável Nas mãos de De Deus Diga que o senhor Seu lado Nesse ano Eu estou nesse projeto Nesse desafio Eu quero ser mais amável Com você E mais maleável Nas mãos de Deus Falando Reino Cavarabalói Chegando Da nossa Glória a Deus Mais amável Nosso irmão Mas humanos Mas gente Ele está chorando Eu não vou sair fora Só para não chorar Ou Eu acho Que ele está Melindrado Ele está com problema E eu não estou Com paciência Com gente Com problema Não Você vai estar perto De ele dizendo Olha Eu não sei bem O que fazer Mas eu queria Te dar um abraço Eu quero estender As minhas mãos Para você E eu Eu quero poder Te ouvir Amém Quando fala-se Aí no texto Que Estevão Cheio de graça Deixa-se bem claro Em especial No original Que ele tinha Essa graça Levava-o A empatia Isso é A sentir O que o outro sente Aqui para nós Sonho de nós Você acha Que o igreja Oito mil pessoas Estevam Ganhando almas Para Jesus Ele tinha agora Que ficava Batendo boca Gastando tempo Com ele Com uma turma Cascuda Como era Os judeus Helenistas Os alemistas Eram aqueles judeus Que foram morar Fora Na Síria Na Ásia Em Alexandria Em outros lugares E voltaram Com uma ideia Que era Um tanto diferente Da ideia Do judeu Os Dodóx Mas eram Cheios de razão Ou de razões Eles vinham Eles vinham Dizendo Nós Somos os caras Esse cara Sou eu Eu sei de tudo Você O Estevam Está Errado Estevam Sentiu A necessidade Que cada um deles Tinha Diga para os outros O lado Você deve sentir A necessidade Que o outro Diga comigo Estevam Estava cheio Da graça Não é? Amém? Agora Eu pergunto Não é? Do que você Ou de que você Está cheio? Ouve o que Deus Está falando para você Qual é O teu conteúdo? Olhando para você Pensa comigo Você está cheio De que? Complexos Preconceitos Do que você Está cheio? Estevam Estava cheio De graça Aleluia Qual é A tua essência? Primeiro Do que você Está cheio Irmão A palavra diz Que a boca Fala Daquilo Que está cheio Nos cotovelos Diga comigo A boca Fala Daquilo Que está cheio No coração E quando eu Vejo o irmão Murmurando demais É É que o coração De ele está cheio De amargura De tristeza Ele está desencantado Irmão Você precisa Passar Pelo Crivo Da graça Precisa Ser Rebatizado No Espírito Amém 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 Estêvam Estava em um ambiente É Ruim Saturado De ódio Saturado De De Contradições Mas ele não se deixou a bater Ele não usa a empatia Cheio De Graça Do que você está cheio Diga comigo Eu quero estar cheio Da graça Qual é o meu conteúdo Diga o meu conteúdo Da palavra Qual é a tua essência Diga A minha essência É o Espírito De Deus Tá Fala de boca Cheio Que o seu coração Está cheio Diga A minha essência É o Espírito De Deus E declare Se o Espírito De Deus Se move em mim Eu canto Como Davi Diga Se o Espírito De Deus Se move em mim Eu oro Como Davi E diga Se o Espírito De Deus Se move em mim Eu venço Como Davi Essa é a minha essência Vocês viram Nessa canção Canção fácil Se o Espírito De Deus Se move em mim Eu canto Como Davi Se o Espírito De Deus Se move em mim Eu canto Como Davi Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto Eu canto Como Davi Agora nós Se o Espírito De Deus Se move em mim Eu oro Como Davi Eu canto Eu canto Eu canto Alguém que fala Com Deus Conversa com Ele Mantenha comunhão Desenvolve Eu canto Eu canto Como Davi Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Como Davi Sim Espírito de Deus Sim Eu venço Eu venço Calma 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 Eu lembro O que você vai Tomando personagens Na Bíblia Tão empático Como Davi Exageradamente Empático Empático que criava impactos amém irmão em terceiro lugar como é que você confronta qual o perfil de alguém que confronta a protestar alguém cheio de unção está aí olha esteu cheio de graça fazia prodígios e grandes sinais entre o povo nós estamos acostumados a pensar nos doze apóstolos sim ou não? e é natural que eles são os que mais reverberaram com suas atitudes mas o Espírito Santo ele é maravilhoso ele destaca entre outros diáconos a Estevão e a Felipe e coloca eles exatamente na galeria na mesma dimensão que Pedro, João, Tiago e todos os outros veja que a palavra diz mas sabe de nós que Estevão operava prodígios e grandes sinais tal qual Pedro, João, Tiago, Paulo o que eles querem dizer? que você pode fazer o que Pedro, Paulo, João, Tiago e Jesus fizerem posso dizer um amém, Senhor? amém e farão obras maiores do que elas o poder aí é traduzido em ações reações práticas acompanhem comigo o que que ele cheio de poder fazia ele operava, fazia prodígios são coisas fora do comum tipo há uma coisa que não existe e passa a existir amém, Renato? ninguém me falou eu estive lá eu vi com meus próprios olhos vou dizer aqui que a terra é do meu tio eu estava em Portugal num grande estádio um grande ginásio e vi quando o homem de Deus Samuel Lester ressuscitou uma menina morta que foi levada escondida com a mãe no meio de uma multidão de mais de 15 mil pessoas ele para de pregar e diz olha aqui tem uma mãe com a criança morta e você tirou do hospital escondido primeiro não é comum ninguém ficar com a criança morta e como que ele sabia esses detalhes? aí ele chama não faz nem balada todo mundo ele chama para de pregar sobra a menina a menina ressuscita eu venho e fala pra mãe cuida dela e continua pregando eu vi que diabos pastor Paulo orar fazer prodígios chamar a existência gente que era panquela de nudo não tinha dente nenhum dando a boca e os dentes aparecerem assim com nivões mais branquinhos do que o do feminino da seleção brasileira já viu que o dente dele é branco? tu achava que o meu era o dele não sei o que é que ele passou ali parece uma tinta no carro ele é mesmo dentro do cinto já viu o dente do feminino? branquinho os dentes apareceram como dentes lindos eu vi uma mágica que tem 100 dedos na mão que tinha perdido a mão com com essa com bomba com essa coisa que a turma solta né? e feitam as mãos os dentes terem que crescer isso é prodígio eu estou dando exemplo a você de prodígio era isso que eles tinham que fazer amém? amém irmãos eu já falei aqui eu vou repetir não foi fora do Brasil foi quando eu era cadeir estava na escola militar e eu ia toda segunda-feira à noite eu tinha curiosidade de ver um homem chamado Valdo Biro não é esse Valdo Biro de chapelão esse era a série um homem de Deus que orava com uma bacia cheia de água com sua esposa na sofona a mulher tocava a sofona e cantava e eu vi não foi uma vez nem duas eu vi eu vi o cara travesti todo gay gayzão mesmo mulher salto alto tudo pôr a mão lá dentro e virar homem na hora eu sou um homem mas vamos com esse sapato alto aí tal era o poder de Deus e o que eu achava lindo no nosso nome do Miro foi que ele ele não ficava com aquela água no seu salvamento ele jogava fora e acabou acabou a reunião e jogava água fora porque pra ele a glória tem que ser de Deus e eu tô falando de unção é Estevão operava prodígios e grandes sinais entre os entre o povo e isso gerou uma verdadeira antipatia contra ele que o irmão do seu lado seja cheio de poder cheio de unção em quarto lugar como é que você pode confrontar a protestar diga comigo através da convicção diga eu sei em quem eu tenho grito aleluia tu pode falar assim eu tô cansado de te ouvir falar disso eu não vou cansar de falar pra você irmão enquanto você não souber saber aqui não é teoria é fato é verdade enquanto você não tiver a consciência dentro de você eu sei em quem eu creio eu sei em quem eu creio eu sei em quem eu creio pode aparecer a lancadé pode aparecer menininha do cantoar pode aparecer o vencer o maior do mundo não importa eu sei em quem eu tenho grito pode aparecer um anjo do céu que assim de lá eu vou continuar dizendo eu sei em quem eu tenho grito aleluia aleluia eu sei que eu creio mas sabe está acontecendo aí tem alguém aparecendo o cara é bom o sujeito é cheio da graça e você vai quando vai dizendo não é o Messias eu creio em Cristo eu sei quem ele é vão te apresentar nos últimos tempos alguns Messias alguns Jesus alguns mitos e você vai dizer eu vou continuar crendo no Deus da minha salvação porque eu estou batendo forte nisso para lembrar-vos é o seguinte não esqueça quem é o teu Deus aleluia amém princípio 10 dos 6 levantaram-se porém o nome fala isso alguns que eram na sinagoga chamada dos libertos olha pra mim havia um pessoal que tinha um conceito de libertos libertos entre aspas eles não tinham comunhão com o chamado judeu autonópolis também eram fariseus de saduceus eles estavam mais pro lado dos esteiros e aí eles juntaram-se com os dos sirneus dos aleixandrinos eu não tenho tempo aqui traduz-se cada um desses pra vocês e os da silícia e os da ásia e discutiam com o esteiro e aí esteiro o que é que é isso meus tão jovens que autoridade você tem que cabedal de conhecimento você tem você está até torpando o antigo dessa venda torá e eles começaram a discutir com o esteiro e aí o versículo 10 nos dá conta de que e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele olha na minha ninguém poderá te resistir todos os dias de sua vida todos os dias em uma vontade que você está cheio de graça que você está cheio de poder você tem convicção você sabe quem você é que você sabe que no cenário neste mundo você é escolhido porque você é confiável porque você é cheio do espírito porque a sabedoria de Deus está sobre você diga a mesma sabedoria que estava sobre Daniel conhecimento ciência está sobre você porque o espírito de Deus está sobre você Aleluia 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 chegue comigo convicção se você resiste vai obrigado pode falar comigo você resiste e confronta poderes principais e potestades quando você tem convicção todo mundo caiu fora do barco todo mundo diz ah não pelo amor de Deus eu não creio mais nisso você vai continuar dizendo mas eu sei em quem tem o medo Paulo quando escreveu isso estava abandonado esqueceram de Paulo na prisão nem Timóteo nem Tito nem seus amigos podiam fazer alguma coisa e de alguma forma ele escreve que ninguém veio em sua defesa em seu socorro mas ele lembra mas o Senhor me deu forças para resistir ao diabo porque ele está dizendo o seguinte eu vou continuar crendo diga comigo irmão eu vou continuar crendo não importa a situação ou a estação no inverno no verão no outono na primavera eu vou continuar crendo aleluia tira comigo convicção olha o que o texto diz ei não podiam resistir a sabedoria olha para cá irmão a sabedoria aqui não é artista é lógico nós não menosprezamos nem Deus o faz menosprez a sua capacidade sua habilidade adiando você estudou esquentou a cabeça fez mestrado doutorado desenvolveu cada vez mais a sua inteligência tem inteligência intelectual emocional você é hiper preparada graças a Deus amém e o Marcelo está falando assim eu concordo Deus não menospreza isso só que há uma sabedoria que ela é dom de Deus independe se eu sou tonto ou se eu sou sábio entendeu ela entendo sabedoria ela maximiza essa sabedoria concorda comigo pastor Paulo corlando também se não vão corlar ela maximiza você é uma pessoa sábia equilibrada o espírito vem e maximiza isso em você cada vez mais amém sabedoria que é a capacidade de sobreviver conviver e viver existir no meio do contraditório sem se abalar e sem perder o argumento teu argumento não é apenas teórico você tem vida lembra que Estevam tinha boa reputação isso é ele era admirado ele era considerado ele era respeitado ele era respeitável ele tinha honra está pegando o que o Espírito está dizendo a você e agora ele era ele estava debaixo de uma sabedoria que não era humana então os caras tentavam destruir os argumentos dele e ele ia contra-argumentando chamada réplica tréplica e aí etc amém e a missão do seu lado tenha condição que é quando você tem condição você resiste às protestagens você confronta às protestagens e ninguém pode resistir a você aleluia agora olha pra cá não podiam resistir à sabedoria dele e aí o texto usa uma expressão fortíssima e há um Espírito está em lida maiúscula aí olha de novo na sua Bíblia olha o detalhe sua Bíblia está escrito Espírito em maiúscula sim que Espírito é esse? o Espírito de Deus aleluia Pentecostes aponta pra isso gente você tem sobre você o Espírito de Deus e aí você se move nele por ele através dele amém na verdade ninguém tinha argumentos que pudesse calar a voz daquele jovem discípulo ele tinha argumentos que os outros não podiam resistir porque o Espírito de Deus estava sobre ele olha aqui pra mim durante esse restante de mês de julho ainda dentro do nosso projeto Pentecostes eu quero te convidar a desafiar a que você diga o Espírito Santo todo dia Espírito Santo eu preciso de ti vem Espírito de Deus eu preciso de ti aleluia que Jesus será a glória e o que mais? poder a glória a glória a glória aleluia aleluia não é? não é? você pode achar não assim vem Espírito de Deus eu preciso de ti vem Espírito de Deus eu preciso de ti pastor o que é isso o texto é claro viram seu rosto como se fosse o rosto de não é que ele virou um anjo baixou um anjo nele naquele momento nada disso eles fitaram dá uma olhadinha comigo por favor então se normaram etc etc e fizeram tudo aquilo contra ele no versículo 15 diz assim todos e não era pouca gente os que estavam assentados no cenário fitando os olhos em Estevão via o seu rosto como se fosse rosto de anjo o nível de comunhão que Estevão tinha com Deus o envolvimento que ele tinha com o Espírito Santo levou-o a refletir aquele mesmo nível que aconteceu com Moisés depois que desceu do monte diz a Bíblia que o rosto de Moisés brilhava o rosto de Estevão brilhava agora ele tinha o rosto como se fosse rosto de anjo não está dizendo que ele era um anjo nem que um anjo baixou dele não era um centro ali ali era uma cagoga e ele tinha o Espírito de Deus mas olhe para mim quando as pessoas olham para você o que é que elas veem em você quando as pessoas olham para você vê um anjo ou um berléus vê um anjo ou um futiqueiro futiqueiro vê um anjo ou um vulgueiro vê um anjo ou uma pessoa que está derrubando outros as pessoas quando olharem para você vão dizer você é um anjo de Deus na minha vida a ideia de anjo que não caiu que não é decaído é aquele que ajuda que apoia que levanta que abre caminho sim ou não aleluia que luta que luta inclusive com você com o anjo lutou com Jacó que toque em você e a palavra diz que os anjos estarão ao nosso redor para que nós não tropecemos em algumas pedras e a palavra diz que o anjo do Senhor estará conosco quando a entrada saída de terra levantar até que você entendeu então quando alguém olhar para você deve olhar para você e ver no teu rosto como se fosse o rosto de um anjo olha que é a responsabilidade sublimação alguém como Esteu que não é sublimado pelos outros ele tem a comunhão de um nível total de paz imagine o Orlando o que ele estava sofrendo em si de pressão imagina você sozinho no cinédio como o Moro teve esses dias ao juízo Sérgio Moro teve um senado e depois entra a câmara e largaram o pau nele mas ele é bem preparado não é? ele teve aquele ele estava com o Esteu teve aquele livre de lidar com aquilo olha para mim você tem que ter inteligência emocional diga o outro lado tem inteligência emocional diga o Espírito Santo vai te dar inteligência emocional necessária para lidar com as pessoas dessa vida né? a vida nos pressiona em muito não é verdade? cada dia é uma pressão maior não tem moleza se para mim a vida já teve muita pressão quando é garoto imagine até hoje imagine os meninos e meninas de hoje ele é só menininha ela sofreu de uma pressão que tu não sofrestes no passado a pressão é maior hoje a cobrança é maior ela tem que falar inglês espanhol francês mandalim e russo na minha época falava porque esmalemar já dava aquela algarra embora na minha época era obrigado a falar um pouquinho de latim era obrigado entender aquela coisa de festa com o velho não é mas aí foi passando tempo relaxando mas hoje não está Luciana você veio escrevendo em Malta para fazer uma imersão em inglês e você aprende um pouco espanhol fala espanhol ela está se preparando para as demandas da vida esterro teve sabedoria ou inteligência emocional imagine que o princesa estava com você e ela estava constante e ela estava naquela pressão toda e aí é isso mesmo é isso você está dizendo dá uma olhadinha no capítulo de número 7 e você vai ver o confronto só que esterro como eu estou falando ainda de sublimação sublimação é ele tem tranquilidade o rosto dele não mudou ele não ficou fiquendo sureta tipo assim quando você está sendo muito apertado todo mundo contra comentando mentindo contra você lhe desprezando vai subindo um negócio assim a gente não vai até diz para um amigo eu não tenho sangue barata eu vou reagir eu vou entrar na carne agora vou botar um soquete nesse sujeito não é dele tranquilidade tal quando olharam para ele todos não era um outro todos viram no rosto dele o seu rosto como se fosse rosto de tu acha o que ainda dentro dessa dessa mesma linha de pensamento só ali quando Jesus estava morrendo na cruz do calvário no início você lembra disso os dois ladrões estavam tirando uma dele estava pressionando ele tu é o filho de Deus desce você aí desce nós também livra a nossa cara na linguagem de hoje aí o tempo foi passando um deles olha novamente e vê que o rosto de Jesus não era um rosto de um malfeitor ele olha de novo e aí declara Senhor lembra-te de mim olha o conceito mudou quando tu vieres no teu reino ele estava reconhecendo o que? que Jesus era reino tinha pessoas de falar que Jesus reconhece o reinado de Jesus teu rosto mudará aleluia aleluia gente no meu ministério tanto pastoral como na vida eu já vi gente morrendo não foi uma nem dois na hora morreu eu estava ali do lado a diferença de quem morre no Senhor é uma coisa que é seu velho e quem morre sem estar no Senhor é uma coisa horrorosa a pessoa entra no estado de desespero fora do comum eu te garanto isso eu já vi eu acho que a gente eu já vi o doutor você lembra dele o vô do Gerson eu estava no dia que o vô do Gerson morreu e eu estava no dia na hora quando o pastor do missionário eu li com o Vieira lembra dele? bonitinho ele estava nas casas cantando assim bonitinho ele era um casal bonito não? nem a velhice roubou isso deles eu estou tentando ser igual a ele estou me esforçando mas ele dá falta 29% aleluia eu estava lá quando ele fechou os olhos tranquilo sem desespero há uma diferença rosto de anjo quando as pessoas olharem para você as pessoas olharem para você que elas lêem e vão ver em você o rosto de anjo não só nenhum sabe o que é a Bíblia te chama de santo todo mundo quer mas a Bíblia te chama Paulo escreve há os santos da igreja de Corinto a igreja mais pimenta que tinha no passado há os santos da igreja de Corinto porque você não é santo porque você é santo você é santo porque Jesus se santifica aleluia aleluia e aí no em sexto lugar qual era o sexto perfil de alguém que resiste as protestagens confronto da protestagem é o confronto a arte que eu coloquei ali que eu pedi para colocar é Jesus escrevendo na areia gente essa figura de maior confronto que deve ter ficado na mente de Esteban quando ele soube sobre isso quando ele testemunharam me falaram eu não sei se ele estava lá no dia eu acho que não a partir da história talvez não mas ele estava lá ele ouviu o que Jesus escreveu lá a pregação de Esteban ela confrontava o antigo sistema religioso judaico por isso eles tiveram tanta tanto ódio de Esteban e se você olhar aí a defesa de Esteban capítulo 7 você vai notar com os que estevam realmente não tinha só o rosto de santo ou de anjo ele era o texto deixa bem claro que então olha para mim para que você tenha argumento é preciso que você tenha conhecimento você pode repetir isso com o ligado para que eu tenha argumento é preciso eu ter conhecimento é ou não é Danilo você é convocado a fazer uma uma palestra ou apresentar um trabalho na empresa lhe avisa uma semana antes o que é que tu vai fazer jogar bola cantar seu João pula fogueiro pula fogueiro é isso que quer fazer não quem quer fazer estudar e ali encher a orelha da Tati quem é Tati Tati me ajuda aqui oh 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 vai logo sabe que ela ajuda vai ligar para alguém e diz oh meu você pode me ajudar eu vou apresentar um trabalho para os presidentes da minha empresa e agora para ter argumento eu preciso até conhece diga mais uma vez comigo para ter argumento é preciso ter conhecimento e qual conhecimento você tem a palavra diz conhecei e prossegui conhecer o Senhor porque tão alva é a sua volta ou a sua vida dá uma olhadinha como ele é então ele perguntou o sumo sacerdote não é o acolombre o aquele que vai se tirar a chupeta dele o dele o maio era ele que estava falando é isso assim é isso mesmo você está dizendo que Jesus o nazarino é o poderoso ele vai destruir o templo em três dias você está dizendo que tudo que Moisés ensinou não é válido não era nada disso que ele estava dizendo mas é por para em casa se você tiver curiosidade leia o capítulo 7 você vai entender melhor o que eu estou ensinando mas vamos lá quer que você não responde diga mais o seu lado você precisa responder nós temos as respostas aleluia ele tinha argumento ele tinha conhecimento varões irmãos e pais olha como ele diz ele não chama vocês são acampadas de vagabundo não a linguagem dele foi uma linguagem amorosa de anjo varões irmãos e pais ouvi o Deus da glória que apareceu Abraão e aí gente começa a falar dos patriarcas Abraão Isaac Jacó José chega Moisés e ele vai escorrendo a história de Moisés e do povo de Israel a estrutura do texto que ele desenvolve aqui do ponto de vista é menêutico e homilético é perfeito ele estava falando não para um povo que conhecia não era gente boba era gente que tinha um conhecimento extraordinário e ele começou então a deixar claro meus argumentos se pautam aqui e aí foi até Davi que Davi dos profetas dos profetas até Jesus e no final ele confronta abertamente olha o que ele diz ele desce a pua não sei se você entendeu o que é pua mas ele desce o pau na turma aqui com toda razão no versículo de número 51 no 50 ele encerra o seu argumento dizendo não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas falando de Deus Deus fez todas as coisas e ele disse Deus é poderoso para fazer e desfazer ele é Deus ele é Deus e Jesus de Nazaré é o Deus conosco era o que ele estava falando aleluia aí quando ele faz esse fechamento ele conclui de uma forma confrontadora eles homens de dura serviço vocês estão aqui no sinério e em circuncisos de coração a circuncisão de vocês é apenas física biológica vocês também são em circuncisos de ouvidos foi simples resistir ao Espírito Santo de Deus assim como fizeram vossos pais também vós o fazeis o anjo aqui agora solta fogo na boca uh posso ouvir uh e ele conversa churna qual dos profetas vossos pais não perseguiram gente olha pra mim quando ele fala de paz ele fala de gerações gerações lá dentro do tempo de Abraão aí ele diz e eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo do qual vós agora vos tornasteis traidores e assassinos olha pra mim a história deixa claro que Estevão era um apaixonado pelo estudo pelo ensino do profeta Isaías ele bebeu a doutrina Isaías ele conhecia profundamente a história e o ensino de Isaías Isaías foi o profeta mais messiânico que tem na Bíblia isso é foi aquele que mais falou que Jesus viria encarnado encarnado em filho do homem e ele rasga o método dizendo vocês mataram o justo vós que recebeste versículo 53 a lei como ministério Deus deu a vocês a lei era ministério de vocês era ministério de anjos e vocês não guardaram e era isso aí não teve jeito o confronto confronto depende de conhecimento tu não confronta alguém se não tiver conhecimento se tu pegar um cardecista mesmo cardecista clássico não tomar cuidado ele vira você se você pegar um professor de biologia ou de história ateu de verdade é um ateu a toa ateu de verdade cheio de argumentos se tu não tiver esse argumento não guardar tua mente tu começa a entrar por esse caminho é verdade cuidado a vida muda você às vezes pergunta como é que aquele cara ficou o cardecista e ele era perspito da igreja pois é virou porque ele não tinha o conhecimento necessário a experiência necessária e não é só conhecimento a palavra diz olha vocês pegam por não conhecerem o poder de Deus e a palavra pagado em poder conhecimento e experiência até aqui você entendeu e aí diz o versículo de novo não ter cerrado já ouvindo eles isto enfureciam-se no seu braçado e riaram os dentes contra ele tipo um soube tipo o meu viu gente mas estevam cheio do espírito santo fitou não os que estavam enfurecidos não o sinério ele fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à sua direita é para onde você deve olhar quando os rilharem os dentes quando o ódio se manifestar diante de você não olhe para o problema olhe para a glória olhe para a glória olhe para o trono os céus estão abertos eu fiquei creacionado com isso porque a quarta a sétima forma que você pode ter e se mover para resistir confrontar todas as cidades é a compaixão sabe você que mesmo descendo o pau neles do versículo 52 até que lemos aí até os 53 essa forma direta essa forma confrontadora que até dói que estevam usa o linguajar pesado de estevam é por compaixão desse povo ali naquele dia tinha um jovem chamado Paulo o saldo de taço que segurou as roupas dos apedrejadores não é porque ele era serro tadinho era assim um moleque que recado era um office boy daquela época não quem fazia isso estava dizendo assim eu aprovo eu aprovo hashtag matem 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 estevam hashtag hashtag mesmo hashtag apedrejem estevam apedrejem eu estou aqui eu dou cobertura o sangue dele está nas minhas mãos que saldo de taço não era qualquer ele era cinétrio ele era chefe na sinagoga e era muito jovem ainda advogado doutor da lei e aí eu coloquei essa arte para deixar claro o seguinte diga comigo não existiria Paulo sem estevam Paulo mais adiante conta o que a morte de estevam como a morte de estevam reverberou dentro dele porque quando o estevam estava morrendo você vai ler comigo nós vamos encerrar Paulo deve ter ficado impressionado com alguém que era apedrejado dizer eis que eu vejo os céus a pé eu vejo Deus e a sua glória e Jesus a direita teve o seu filho olha para mim hora nenhuma no rosto de estevam tinha desespero se você acompanhar com cuidado comigo o texto tu vai notar tu vai notar que tranquilidade que descanso que paz esse estevam teve olha para mim irmão fale do que você vê estevam falou do que ele viu amém se você vê fale daquilo que você vê eu vejo os saus abertos acompanhe comigo é rapidinho a gente já encerra mas estevam cheio do Espírito Santo pintou os olhos ao monte no céu e viu o que o que Moisés queria ver mostra-me tua glória mostra-me tua glória agora eu já vi a glória de Deus e a pedra comendo sobre ele as pedras não derrubavam ele estava lá quem vê a glória de Deus não se abate e ele viu a Jesus que estava à direita de Deus versículo 56 e ele fala daquilo que ele viu que amigo eis que vejo o céu caber e o filho do homem em pé a direita de Deus e eles foram e mandem outra voz da praia os ouvidos e o grande me já que meter e arrebentar e arrebentar e arrebentar e arrebentar e arrebentar e arrebentar e lançando-o fora da cidade o apetejavam as testemunhas deixaram suas vestes aos prédios jovens chamado Paulo diga assim Estevão não haveria sal ou não haveria Paulo e apetejavam Estevão que invocava e dizia com compaixão Senhor não lhes imputes este pecado com essas palavras irmãozinho ele não morreu olha pra mim o texto é claro o texto é claro o texto é claro ele adormeceu quem morre Cristo não morre adormece olha pra mim não foi as pedras do marinho que derrubou ele a Bíblia diz que ele tomando pedrada e olhando a glória ele mesmo se ajoelha a glória era muito grande ele ajoelha porque a glória era grande ele trabalhando um filho se levanta a testa de Deus para receber ele se ajoelha para ser recebido então não existiria não existiria o salvo transformado se sem esterro aquilo mexeu muito com o salvo Deus abençoe Deus abençoe